Fala galera, o assunto agora é o Grêmio e neste conteúdo nós vamos falar aí das últimas rescisões de contrato do Grêmio, valores que chamam a atenção negativamente, é claro, pois ontem à noite nós tivemos aí uma reunião do Conselho Deliberativo na Arena. Uma planilha foi explanada aí para os conselheiros e chama a atenção o gasto excessivo com rescisões de seis jogadores que passaram aí pelo elenco profissional e nesta noite o vice de futebol Marcos Herrmann e também o empresário de Maicon, Jorge Machado, concederam entrevista ao programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha. E algumas revelações importantes eu fiz um resumo aqui e todos os detalhes agora aqui no meu canal, o canal do Salsano, você chega aqui, se inscreve, ativa notificações, dá teu like e o joinha bacana para o conteúdo subir, subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube, tá certo? Bom pessoal, ontem à noite, como eu disse, uma reunião do Conselho Deliberativo na Arena e o que chamou a atenção negativamente nesta reunião que colocou aí para os conselheiros os demonstrativos contábeis e financeiros, melhor dizendo, do segundo trimestre do segundo trimestre de 2021 foi o alto valor gasto pelo Grêmio com rescisões de contrato de seis jogadores. São eles, os goleiros Vanderlei e Paulo Vitor, o zagueiro David Brás, o meia Thiago Neves e os atacantes Diego Tardelli e também André. E o Grêmio, nesse levantamento aí, nessa explanação que foi feita aos conselheiros, afirma ter gasto 27 milhões e 500 mil reais, o que comprova esse investimento muito ruim que fez o Grêmio nessas contratações para jogadores que deram um retorno técnico muito pequeno ao time do Grêmio. Mas segundo aí o CEO Carlos Amodeu, nessa explanação aí que ele fez para os conselheiros, o Grêmio, se todos os jogadores tivessem aí cumprido os seus contratos, teria gasto cerca de 63 milhões e 500 mil reais com esses atletas. Por isso, segundo ele, houve uma redução aí no despêndio financeiro em 36 milhões de reais. Os números exatos que o Grêmio aí acabou fazendo aí, que o Grêmio fez nesses acordos aí com os jogadores. Quem levou o maior valor foi o goleiro Paulo Vitor, com 7 milhões de reais. Depois vem pela ordem André, 5 milhões e 800 mil reais, Thiago Neves, 5 milhões e 300 mil reais, Diego Tardelli, 4 milhões e 200 mil reais, Vanderlei, 3 milhões e 700 mil reais e David Brás, 1 milhão e 300 mil reais. O que totaliza aí 27 milhões e 500 mil reais, são muitos números, né? E por isso também que eu acabei fazendo aqui um resumo para colocar direitinho para vocês. Mas o fato é que chama atenção, né? Porque o Grêmio fez essas contratações, muitas aí na época do técnico Renato Portaluppi, e dentro de campo não deram retorno algum. Eu me lembro até que desses jogadores que eu citei aqui, eu fui fazer na época pela rádio Bandeirantes, a chegada do atacante Diego Tardelli lá no aeroporto Salgado Filho, e a torcida do Grêmio simplesmente lotou o aeroporto. Pois era, naquele momento, uma contratação de impacto, até que fugiu um pouco aí dos moldes que o presidente Romildo Bolsa Júnior costuma fazer, e dentro de campo eu nem preciso dizer a enorme decepção que foi o Tardelli quando veio jogar aqui no Grêmio, e o fato é que com esse acordo que ele fez aí, acabou recebendo um valor, que eu citei há pouco, e deixou o Grêmio, pois dentro de campo, tecnicamente, nem se fala. Ele não conseguiu comprovar o alto investimento que foi feito aí na sua contratação. Sobre o episódio Maicon, hoje nós tivemos aí há pouco, no programa Show dos Esportes da Rádio Gaúcha, apresentado aí pelo Luciano Perico, o grande Lucianinho, e também o Diori Vasconcelos, entrevistas importantes, tanto do vice de futebol do Grêmio, Marcos Herrmann, e também do empresário de Maicon, o Jorge Machado. Pelo que disse Marcos Herrmann sobre o episódio Maicon, ele deu a entender o seguinte, que a decisão, a iniciativa, partiu do Grêmio de chamar Jorge Machado para uma conversa, e propor aí a rescisão de contrato, que segundo Marcos Herrmann, aconteceu aí em comum acordo. Porque o Grêmio entendeu, segundo Marcos Herrmann, de que o Maicon ia ficar muito tempo afastado dos gramados. Até depois do gol sofrido contra o Corinthians, marcado pelo Jô, ele simplesmente larga tudo e vai chamar aí o árbitro Ricardo Marques Ribeiro de um monte de palavrões. Isso depois foi colocado em súmula pelo árbitro, então o Grêmio entendeu que o Maicon vai levar uma punição muito grande. Por isso, chamou o Jorge Machado para uma conversa e aí propôs a rescisão de contrato, e o mesmo que o Marcos Herrmann tenha falado ali, de que foi em comum acordo. Já o empresário Jorge Machado, ele relatou aí que a decisão deste rompimento do vínculo partiu do próprio jogador. O fato é, meus amigos, que o Maicon vai se manifestar em entrevista coletiva. Ainda não tem aí a data marcada, ele está nesse momento no Rio de Janeiro com a família, vai voltar para Porto Alegre ainda nesta semana e uma data para essa entrevista, ela será marcada. O fato é, e eu volto a reiterar isso aqui com vocês, de que o Maicon, ele não costuma fugir da raia. Se tem alguma inverdade sendo colocada e sendo aí publicada, o Maicon vai dizer e vai esclarecer todas essas situações. E eu digo aqui, mais uma vez, a situação que eu vivi participando de muitas entrevistas coletivas com o próprio Maicon. É sempre um jogador que assume as suas responsabilidades, não foge das perguntas, responde a todas com muita veemência até, por certas vezes, mas sempre pautando pela sinceridade. Então, estou bastante curioso para saber o que o capitão Maicon, que ontem teve aí a sua rescisão de contrato acertada com o Grêmio, ele chegou em 2015, ficou aí sete temporadas no Grêmio e agora é o fim de um ciclo vencedor dentro da arena. Tá legal? Gostou do vídeo? Dá teu like, o joinha bacana, qualquer momento a gente volta aqui com novas informações. Aquele abraço!